Obrigado a todos vocês. Hoje é um dia histórico, hoje é um dia emocionante, porque hoje a Simária vai pisar nesse palco, vai estar do lado da irmã dela, que foi uma guerreira, que aguentou duro esses quatro meses cantando sozinha, mas a partir de hoje elas voltam juntas, pra sempre e com muito sucesso. Mas ainda, pra essas duas, o céu é o limite e eu fico muito feliz de estar aqui hoje e anunciar e mostrar pro Brasil inteiro a volta de Simone e Simária juntas no Brasil. Vamos alucinar juntos? Um, vamos comigo! Um, dois, três! Simone e Simária! Um, vamos comigo! Um, dois, três! Simone e Simária! Ele tá empinadinho, ó aí, amiga, ó aí, menino, bunda tem. Um, dois, três! Um, dois, três!